A questão número 8 é uma questão de gráfico, e que tipo de gráfico é esse aqui? Gráfico de barras, a gente tem aqui os números 1,49, 1,68, etc, e aqui tem os anos de 2004 até 2008, e aqui tem barris, milhão, então isso aqui é uma quantidade de milhões de barris, isso aqui significa 2,5 milhões de barris, então o que ele fala aqui? O gráfico mostra a média da produção diária de petróleo de um país da América do Sul em milhão de barris no período de 2004 a 2008, está aqui, então isso significa que nesse ano de 2004 a média de produção foi de 1,49 milhões de barris por dia, certo? O que mais que ele fala? Aí ele continua a história aqui e aqui as opções, ó, estudos realizados naquela época projetavam que a média de produção diária de petróleo nesse país em 2009, vou anotar isso aqui, em 2009, seria 25% superior à média da produção diária de petróleo de 2007, ou seja, 2009 seria 25% superior ao mesmo valor de 2007, certo? Então, se esses estudos tivessem sido confirmados, a média de produção diária de petróleo nesse país sul-americano em milhões de barris, em 2009 teria sido igual a quanto? Ó, muito tranquilo isso aqui, né? Ele falou que a estimativa era que em 2009 a produção diária fosse 25% maior que a de 2007, então, muito simples, é só você pegar a produção de 2007, calcula 25% e soma, e aí você vai ficar com a produção estimada para 2009, então, vamos pegar aqui a produção diária de 2007, que era essa aqui, ó, em 2007, 1,79, vou deixar tudo em milhões de barris, tá? 1,79 aqui nesse gráfico representa 1,79 milhões de barris, Estava esperando o aumento de 25%, então, você vai pegar esse valor e vai somar com 25% dele. Quanto que é 25% de alguma coisa? 25% é a mesma coisa que a quarta parte, então, 25% de 1,79, é só você pegar 1,79 e calcular a quarta parte, dividir por 4, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, vou pegar a quarta parte disso, 1,79 eu vou dividir por 4, claro que tem que saber fazer conta, né? Olha aqui, 1 por 4 dá 0, chegou a vírgula, então coloca a vírgula aqui, e aqui resto 1, né? Deu 0 e resto 1, tá? Aí você agora abaixa o 7, 17 dividido por 4, isso dá 4 e resto 1. Continua baixando, vamos abaixar aqui o 9, 19 dividido por 4 dá 4 também, e resto 3. Vamos continuar colocando casas decimais, ó, vou abaixar um 0 aqui, 30 dividido por 4 dá 7, 4 vezes 7, 28, resto 2, então. Agora abaixa mais um 0, 20 dividido por 4 dá 5 e resto 0. Então, acabou a divisão, né? Portanto, 25% de 1,79 é isso aqui, 0,4475. Pronto, então, a estimativa para a produção de 2009 é isso aqui, é o valor original de 2007 mais esses 25% aqui, é só somar isso. Então, isso aqui vai ficar 1,79, soma com isso, não esquece de colocar vírgula embaixo de vírgula, então, vai ficar 0,4475. Resultado está dado em milhões. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,0. Vai ficar aqui 5, aqui 7, aqui 9, 4 dá 13, vai 1. 1 e 7, 8, 8 e 4, 12 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 2,2375 milhões de barris por dia. Então, 2,2375 milhões de barris por dia. Onde é que está isso? 2,2375. Olha aqui, ó, 2,2375. Então, a resposta correta é a letra E de ECO. E aí, ó, 3,2375. 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 E aí, ó, 4,2375. E aí, ó, 4,2375.